Olá pessoal, seja bem-vinda ao canal Tudo Pela Fama. Vamos nos atualizar de tudo que tá rolando no mundo dos famosos. E olha só que treta, né? Um bafafá danado com essa história aí do MC Cabeninho e a Bela Campos. Que ele traiu ela, ela já se pronunciou, né? Mas a bruxa tá solta, tá? Porque o MC Daniel e a Mel Maia também terminaram o relacionamento. Não foi por conta de traição, tá? Já deixando claro aqui que ambos decidiram seguir caminhos diferentes. Mas os fãs estão aí, né? Bem abatidos porque queriam muito esse casal juntos. Eles já tinham terminado os dias antes aí e tudo mais. Mas acontece que retornaram aí, né? Retomaram o relacionamento. Teve declaração e tudo mais, né? Mas não foi pra frente não, tá? Eles já terminaram e agosto tá fechando com chave aí, né? De muito término. Porque muitas pessoas famosas estão terminando o relacionamento. Entre eles no ramo do funk, né? Primeiro foi o MC Cabelinho, porque traiu, né? A Bela Campos. Agora o MC Daniel, que é um nome também bem conhecido aí na mídia. E olha só o pronunciamento da Mel Maia. Ela disse assim, aí galera, eu venho aqui porque temos uma relação muito transparente e sinto que eu precisava comunicá-los. Meu namoro com Daniel surgiu de uma forma, seguiu de forma amizade. Nos amamos, nos respeitamos e querendo bem a um outro. Nós decidimos que juntos não vamos ficar mais. E aos fãs e amigos, deixo o meu amor e agradecimento por nos respeitar sempre. Beijos, Mel. Uma seguidora falou assim, como isso acabou, quanto ela elogiou, ele olhando apaixonado para ela. Isso só prova que o que vemos na internet é tudo mentira. Pois é, após essa repercussão aí do MC Cabelinho, né? Que teve aquela questão que era o amor da vida dele, Bela Campos e tudo mais, traiu. Também tem a questão aí, né? Da Mel Maia e o MC Daniel, que pareciam ser bem apaixonados. Mas tudo indica que não deu muito certo e alguns internautas estão dizendo que a internet é um mundo de mentiras. Babado, né? Deixa o seu like, se inscreve no canal. Se você ainda não é inscrito, tem que se inscrever e ativar o sininho de notificação para receber aqui as novidades em primeira mão. Então, já vai aí ativando o sininho para ficar sabendo de todos os babados e bafafados famosos.